Música O Hora do Círio de hoje já está no ar, levando a você todas as informações da maior festa religiosa do mundo, o Círio de Nazaré, que acontece aqui em Belém do Pará. E hoje em nossos estúdios está mais um membro da diretoria da festa, a Lília Catão Açú, ela que é diretora da evangelização dessa grande festa que é o Círio de Nazaré. Lília, seja muito bem-vinda a nossos estúdios para falar um pouquinho do seu trabalho de evangelização na diretoria de evangelização. Obrigada, Sidney. Bom, o Cláudio, meu marido, é diretor, coordenador da diretoria de evangelização. E nós estamos vivendo esse momento de diretoria há dez anos. É a segunda vez que nós passamos pela diretoria de evangelização. E posso dizer a vocês que é um trabalho, assim, muito, muito gratificante, mas intenso e árduo nas suas tarefas e atividades. Para as pessoas que não conhecem a rotatividade, como funciona a diretoria do Círio, ela é formada por várias diretorias, entre as quais a evangelização. Qual o trabalho específico da diretoria de evangelização? O nosso trabalho começa quando o nosso arcebispo anuncia o tema do Círio. Este ano nós trabalhamos com o tema A Igreja em Oração, Unida a Maria, Mãe de Jesus. Quando esse tema chega às nossas mãos, nós começamos a trabalhar o livro de peregrinações, identificando quais vão ser os autores que escreverão os capítulos e compondo toda essa estrutura que o livro de evangelizações contém. É o nosso instrumento maior, vamos dizer assim, de peregrinação e de evangelização. São 100 mil livros que foram editados este ano. Fora esse trabalho do livro de peregrinações, nós preparamos dois retiros anuais para a nossa diretoria, onde todos os casais participam. Então nós escolhemos os pregadores, escolhemos aonde será o local e trabalhamos em parceria com a diretoria de eventos. Além dos dois retiros, nós preparamos a espiritualidade de todas as reuniões ordinárias que acontecem mensalmente. Elas se intensificam em agosto e setembro, mas todo mês a diretoria se reúne. Também fica sob a nossa responsabilidade a preparação das missas, a descida da imagem do Glória, o tríduo mariano que acontece em maio, aqueles três dias que Nossa Senhora desce do Glória e fica lá no altar. Nós preparamos também o concurso de redação, preparando a prova, acompanhando a correção dos trabalhos. Essa correção é feita pelos membros da diretoria? Não, não, não. Nós identificamos uma banca, envolve professores. Tem uma pessoa que elabora o tema e depois um grupo de três professores fazem a correção dos trabalhos. E essa resposta, como é para a diretoria e para a Igreja de Belém? Olha, a resposta desse alunado é uma resposta bastante positiva. O concurso de redação, ele permite que somente dois alunos de cada escola do ensino médio participem conosco. Então sempre tem uma resposta positiva, uma procura. Eles fazem uma seleção interna para identificar que aluno vai participar do concurso de redação. Então a gente acredita que tudo isso leva a evangelização a muitos lugares, não é? Você comentou as escolas e acaba escolhendo esses alunos. Ela é destinada a todas as escolas particulares, públicas. Esse ano já passou esse período, né? Já foi e saiu. Já, já. Redação ganhadora. Isso. No próximo ano, quem queira participar, a escola quer escrever. Como pode proceder? Pode proceder da mesma maneira. Nós tentamos fazer uma divulgação ampla entre as escolas públicas e particulares do nível médio de ensino. Então somente alunos do ensino médio é que podem participar do concurso de redação. E qualquer escola pode participar. E a gente quer mais é que muitas escolas participem, inclusive do interior do estado. Esse ano participaram conosco alunos de Ananindeua, Castanhal, Barca Arena, Santa Isabel do Pará, além aqui dos outros do município de Belém. Outro ponto importante da evangelização são as peregrinações. Você falou aqui do trabalho de elaborar o livro, de juntar aqui as pessoas que irão escrever os capítulos de cada livro. Mas esse retorno, a visita dessas imagens nas casas dessas pessoas. Olha, Sidney, pelo que a gente escuta por aí, as peregrinações vêm tomando uma proporção muito grande. A gente sabe de casos que a imagem peregrinou por 15 dias em várias casas, numa vila, por exemplo. Então o momento de encerramento dessa novena é um momento de festa, com foguetório. Eles enfeitam as ruas e fazem o sorteio daquela imagem que peregrinou. Então a cada ano que passa, parece que as pessoas se interessam mais. É como se você tivesse Nossa Senhora com esse livrinho na mão, indo de casa em casa, apresentar seu filho, apresentar sua palavra e dizer do desejo que todos nós temos de seguir Jesus. Isso é muito importante. Então o trabalho de evangelização, ele tende a crescer hoje com os meios de comunicação. Com a modernidade dos tempos, a gente acredita que isso ganha uma proporção muito maior. Vai entranhando mesmo em muitos lugares. Multiplicando, né? Multiplicando, né? A presença de Maria e com a Maria, Jesus na casa das pessoas. Ela é essa alma materna que traz esse filho e o desejo de Nossa Senhora é que a gente conheça os ensinamentos desse filho que ela gerou por obra do Espírito Santo, criou, amamentou, conviveu com ele. Então é o que ela mais deseja, que os seus ensinamentos sejam seguidos por nós todos, cristãos. Um ponto importante que eu acredito que aconteça na imagem de Nossa Senhora de Nazaré é que ela carrega Jesus ao colo. Existem muitas imagens de Nossa Senhora, da Mãe de Deus, mas Maria de Nazaré, ela está ali com Jesus à frente. Eu digo assim, Maria leva Jesus e sempre à frente dela, né? É verdade. Ela é apenas um canal para aquela graça que Jesus... E ela traz Jesus no colo e Jesus tem nas mãos o globo. Então é o mundo inteiro nas mãos dele. É essa imagem que a gente deve registrar quando a gente olha a imagem peregrina. Outro ponto importante, Sidney, que a gente também trabalha, são as adorações. Então toda segunda-feira, desde fevereiro, desde quando a gente começa os nossos trabalhos, toda segunda-feira a gente tem um momento de adoração e louvor. É fechado, aberto? É aberto, a diretoria participa, mas é um momento aberto e qualquer pessoa pode participar. Esse ano aconteceu segunda-feira, 18h30, na Capela Bom Pastor. A gente não sabe como fica a agenda do ano que vem, mas certamente esse momento de adoração estará presente na agenda da diretoria de evangelização. E a gente está falando de adoração, antes da saída da imagem para Ananideu e Maritubo, também existe aquela semana de adoração que termina na sexta-feira. Exatamente. Essa vigília e adoração começam na quarta-feira, às 8h da manhã, na Capela Bom Pastor. Que também é aberta ao público. Que também é aberta. Essa missa será celebrada por Dom Alberto e a partir da missa ficam 48 horas de adoração. É claro que nós temos um coordenador dessa vigília que organiza os grupos de várias comunidades católicas, movimentos da nossa igreja, paróquias. Então, todos se unem e a cada duas horas tem um grupo responsável pela adoração. Fica uma rotativa, né? Fica. É uma rotatividade. A gente entra pela madrugada e também é momento de louvor. A diretoria participa desse momento na quarta-feira, às 22h. Nós ficamos lá até meia-noite em adoração, entregando nas mãos de Deus os nossos trabalhos. Um outro ponto também importante da diretoria que eu sei é a evangelização na corda. Como é esse trabalho na corda, naquele empurra-empurra, naquele sufoco, mas mesmo assim é um espaço para evangelizar? É. Esse trabalho começou há cinco anos atrás, quando a diretoria percebeu a quantidade de jovens que puxavam a corda da trasladação. Então, nós começamos a formar alguns jovens voluntários que quisessem estar ao lado dos jovens que puxam a corda durante a trasladação. E levando uma palavra, levando eles a um entendimento por que eles estão ali naquele sacrifício puxando aquela corda. E o ponto central da evangelização na corda é fazer com que o jovem desperte que aquele não é um único sacrifício. Que essa evangelização precisa acompanhá-lo por todo o sempre. Então, uma maneira de dizer para ele é o quanto é bom viver com Jesus e de que forma ele pode fazer isso no dia a dia da sua vida. Não é um momento só. Não é um momento. A gente que vive um pouquinho a diretoria da festa, a gente sabe que o sírio não é um momento único. Ele é um momento que vem como um instrumento forte na vida de todo paraense e na vida de quem já conhece o sírio, mesmo não sendo daqui. Mas para compreender que essa espiritualidade precisa ser trabalhada por toda a nossa vida. Então, a gente sempre procura dizer o porquê dessa importância da evangelização. Isso é muito bom. E Lilian, nesse período que você assumiu esse ano, junto com o seu marido, houve alguma mudança dos outros anos para esse ano, novidades no trabalho de você na evangelização? As mudanças, elas sempre acontecem. Você olha um trabalho realizado no ano anterior e você vê de que forma você pode melhorar. Então, não teve nada de novo no trabalho básico da evangelização. Mas tivemos uma novidade que chegou de uma forma muito alegre na vida das crianças. Porque esse ano, o livro de peregrinações, ele teve uma cartilha infantil, cheia de desenhos, símbolos e pequenas orações para que a criança pudesse pintar. Então, esse livro, ele foi disponibilizado para as paróquias, para que as catequistas trabalhassem com as crianças e que elas pudessem entender um pouquinho o que é essa peregrinação, quem é Nossa Senhora, o que é que ela faz e por que o sírio. Então, essa cartilha, assim, foi muito bem aceita. Uma maneira bem lúdica. É, uma maneira lúdica de trabalhar com as crianças. Então, foi uma novidade desse ano que a diretoria de evangelização teve. A diretoria é formada por quantas pessoas? Não é só você e o seu marido que fazem quatro diretoria? Não, a diretoria de evangelização tem quatro casais. Eu e Cláudio, Sérgio e Maria José, o Chefão e Amélia, o Chefão que cuida das visitas da imagem peregrina, ele dá muita força para a gente, e o Salame e a Silvia. Então, nós somos quatro diretores que estamos, desde dezembro, neste trabalho. Um outro momento também de evangelização é o sírio musical, que acontece durante toda a quizena do sírio, trazendo cantores e bandas de renome nacional e internacional para evangelizar também através da música. Como é esse trabalho, esse contato com esses grupos, essas bandas, esses cantores? Olha, Sidney, é um trabalho bastante gratificante. A gente sabe o quanto as bandas católicas, os cantores católicos falam fundo no coração desses jovens. Então, a gente aproveita aquele momento da praça cheia e, antes do cantor ou a banda se apresentar, nós também levamos a palavra de Deus. Então, tem a proclamação da palavra. Depois, um momento de reflexão dessa palavra, uma pequena pregação do sacerdote que proclamou. Depois disso, um momento de novo... Isso é uma novidade esse ano, né, Elisa? É, ano passado já tinha e esse ano a gente vai intensificar. O padre Jefferson Silva está na coordenação do sírio musical conosco esse ano. Então, ele, uma pessoa, assim, que tem um carisma muito grande para lidar com jovens, ele está com essas ideias, assim, bem presentes e quer movimentar bastante a praça na quinzena do sírio musical. E também vão estar lá alguns quiosques, né, que vão estar lá na praça com as comunidades católicas também, trazendo esse jovem para um aconselhamento, para uma palavra que possa germinar no coração de todos aqueles jovens que estiverem na praça conosco. Olha, Lia, o programa Hora do Sírio está terminando. Agradeço a sua presença, essa explanação sobre a diretoria do sírio. E fica aqui o SPAR para você deixar uma mensagem a todos que nos escutam, nos veem pela TV Nazaré. Olha, Sidney, a gente agradece muito a participação, a gente quer desejar a todas as famílias, a todas as pessoas um sírio de paz, um sírio abençoado. E que essa semente, ela possa germinar nos nossos corações também, para que a gente possa viver esse clima do sírio o ano todo. Isso é a devoção do paraense, isso está em nós. E a gente precisa fazer desse tempo, um tempo de paz, um tempo de graça, né, por toda a nossa vida. Obrigado, Lia, por essa participação aqui. Obrigada, Sidney. E o programa Hora do Sírio vai ficando por aqui, mas amanhã volta com mais informações, mais novidades para você, de tudo que está acontecendo na maior festa religiosa do mundo, o sírio de Nazaré. Nos encontramos em um próximo programa. Até lá.